Olá, estou aqui trancado. Ninguém me escuta. Tenho que encontrar uma saída. Mas onde? Ah, uma porta. Isso deve dar em algum lugar. Ah, então... Ah, um... Ah, um... Eu não quero morrer, jovem. Isso é pior que um labirinto. Oi. Oi, Camila. O que está fazendo aqui? Eu vim trazer uns vídeos de desfile que a dona da boutique emprestou para você ir vendo como é a coisa. Cadê o videocassete? Podemos assistir juntos. Não, não. Ninguém vai ver vídeo algum, tá? Por que? Tem algum problema? Bem, todos estamos com um problema familiar bem grande. Assim, por favor, vai embora. Espera, para, para, Felipe. Se quiser deixar comigo, eu assisto mais tarde, tá bom? Tudo bem, não tem problema. Olha, qualquer coisa, é só me ligar, tá? Ah, valeu. Eu te levo até a porta. Tá bom, tchau. Tchau. Não suporto mais esse imbecil. O que foi, Felipe? Você está com ciúme? Gente, não sabem o que aconteceu. A luz e a Paula se trancaram no quarto. Estavam falando do quê? Não sei, não deu para escutar nada. Que estranho, a luz não estar gritando. O que aconteceu? Mas para onde foi aquele homem? Isso deve dar em algum lugar. Volte! Volte, homem! Você não vai conseguir o que quer, estou avisando. A Lucena tem uma prova de que o filho do Sander é menino. Ah, a famosa cópia da certidão de nascimento. Não acredito. Se fosse verdade, já teriam feito alguma coisa. Apesar de saberem que Olivia não é a filha do Rafael, vocês não podem fazer nada. Eu lamento, mas perderam, querida. Dessa vez o Sander vai saber de toda a verdade. Como? Deu para ele uma bola de cristal? Não, eu pretendo contar pessoalmente, sei que vai me escutar. Que gracinha. É a sua palavra contra a minha. E ninguém vai acreditar em você. Além disso, não perca o seu tempo. Daqui a pouco, essa casa e todos os bens do Rafael vão ser meus. E vocês todos vão para a rua. Daqui você não sai! Olha, me deixa sair. O que o advogado Paz está esperando? Enzo, você está aqui? Você está brincando, né? Você se escondeu para me assustar. Não fica bravo comigo. Me perdoa. A ideia foi do Gonçalo. Eu te trouxe comida, uma manta e uma almofada para ficar mais confortável. Por favor, me responde. Enzo! Enzo, você está aqui? Desculpem, meninos. Não pude fazer nada. Mas você nem conseguiu ameaçá-la com a cópia falsa? Sim, mas ela não acreditou. Paula é muito mais inteligente do que pensamos. E agora o que vamos fazer? Falar com os pequenos. Temos que estar preparados para o pior. Você acha que a Paula vai expulsar a gente daqui? Acho. É a primeira coisa que vai fazer. Luz, vem rápido! Luz, vem, por favor! Vem, vem! Fala, o que foi? Vem logo! Ai, o que está vendo que eles não chegam? Chegamos, Bernardinha! Não vamos dizer o que aconteceu? Bernardinha, conta você. É bom, Luz, é o seguinte. Nós estávamos no quarto da Paula e ela nos expulsou a pontapés. Tá, e daí? Pois é, nós fomos lá para consertar essa câmera com a chave de fenda dela. Mas ela nos expulsou e a câmera ficou lá dentro. Será que dá para resumir? Ai, típico das leoninas, sempre tão histéricas. Aí, olha só, depois nós voltamos para pegar e ligamos na TV que fica aqui. E olha o que encontramos. Apesar de saberem que a Olivia não é a filha do Rafael, vocês não podem fazer nada. Lamento, mas perderam, querida. Ai, meninos, era disso que eu estava precisando. Eu adoro vocês, eu adoro vocês. Vocês são geniais, vocês são geniais. Ah, mas é lógico que eu nasci na lua. Sei, é por isso, eu sou tão brilhante. É por causa disso, sim. É isso, é isso. Você nasceu com a lua, na lua, e todos os planetas juntos. Bom, eu tenho que ir, meninos. Obrigada, tchau. Luz, espera, volta aqui. Levou minha feta. Enzo. Vai, aparece. Já cansei de dar voltas. Enzo. Ele morreu. Ai, Enzo, por que não abre os olhos? É que os mortos me dão muito medo. Acorda, acorda. Anda, Enzo, acorda. Muito bem. Está tudo perfeito, doutor Paes. Que bom. Se quiser, assinamos agora. Ainda não. Temos que esperar que chegue o senhor Ferreira. Estranho que ele não tenha chegado, não? Já é hora. Espero que não tenha se arrependido. Também, espere. Desculpem o atraso. Desculpem o atraso. Desculpem-me. Eu não quis te assustar. Onde eu tenho que assinar? Aqui. O senhor pode levar o tempo que quiser para ler com mais calma os documentos, senhor Ferreira. Não é necessário. Eu já vi que tudo está em ordem. Não assina! Quem é, senhora? E por que eu não devo assinar? Porque a Olivia não é filha do Sander. Façam alguma coisa, essa mulher é uma louca. Eu não sou louca, sabe que eu estou falando a verdade. O Sander tem um filho homem. Não é verdade, ela só quer prejudicar a Olivia. Eu quero que ela fale. Suponho que a senhorita tenha provas suficientes para fazer semelhante acusação. Ou terá que arcar com as consequências. É claro que eu tenho provas. Aqui. Senhor Ferreira. Vai, Enzo, acorda! Para de fingir que está dormindo. Vai, que pode aparecer um fantasma e pegar a gente. Já sei. Olha que gostoso esse sanduíche que eu trouxe. Tem presunto, queijo... Enzo, está ouvindo? Não. O Enzo morreu de verdade. Socorro! Que lugar é esse? Quem me trouxe? Quem sou? Quem sou?